Oba! 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 Como me dói esse medo de amar Ah! Como me dói esse amor Como me dói, como me dói o coração Quando sozinhos ficamos Mas não se esqueça, mulher Que é um dia a dia Ai, ai, ai Como me dói esse amor Ai, ai Corazão espinado Como me dói esse medo de amar Ai, ai Como me dói esse amor Ai, ai Corazão espinado Ai, ai Como me dói esse amor Ai, ai, ai Como me dói esse amor Ai, ai Ka-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-oh Ai Cina Como dói ser esquecido Como dói o coração Como dói ser esquecido Esforça comigo, amor O coração é que ama O coração é que ama O coração é cristão A coração é que ama Corazzo Espiano Corazzo Espiano Corazzo Espiano Corazzo Espiano